Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês, meninas? Gente, hoje é segunda-feira. Tenho que gravar esse vídeo pra vocês hoje, liberar hoje. Então, gente, vou gravar minha rotina. Tô com essa juba aqui em pé. Ô, Iago! Vem, bola! É, a bola da decoração da igreja ontem, foi o Dia das Mães. Vem, Iago, carregando pra casa. Simplesmente, gente, vai estourar e vai largar aí, ó. Pra mim ficar catando essas bolas. Tô fazendo um ovinho aqui, gente, pra comer com pão. Pra dar mamãe, pra dar Iago. E é isso, meninas. Que esse dia seja abençoado, né? Vou gravar o meu dia, tá? A rotina, gente, que vocês conhecem. A rotina de todo dia. Pra ficar mexendo essa juba aqui, na cozinha. É a rotina de todo dia que vocês conhecem, tá bom? Então, é isso. Vem comigo, gente. Já convidando vocês, tá? Pra dar aquele like, pra ajudar a Maroca aí. O meu compartilhamento, na compartilhação. Compartilhar o canal, né? O like de vocês. Deixar o comentário. Já pedi desculpa pra vocês por estar aí. Alguns vídeos sem comentário, gente. Porque depende de alguns vídeos, tá? O YouTube, a política do YouTube agora em relação à criança. Então, às vezes, quando passa muita criança, eles vão tirar o vídeo. Tira os comentários, tá? Mas eu quero agradecer muito o carinho de vocês. Muito, muito. Vocês não sabem quando vocês são importantes pra mim. Sabe? Vou pegar a câmera e começar a gravar. Mas sabendo, né? Que dentro de algumas horas, né? Vai estar pronto. E vocês vão estar lá. Juntinho comigo, assistindo. Hoje você tá ali? Não. Então, gente. É uma benção, tá? Deus abençoe vocês, tá? É por visualizações de vocês também que eu consigo tirar meu dinheirinho. Então, assim. Essa quarentena, gente. Tem me ajudado bastante. Tanto psicologicamente. Tanto também financeiramente, né? Que eu consigo tirar meu dinheirinho. Graças ao carinho de vocês. A visualização de vocês, tá? Então, vem, Caiaco. Chamar a vinheta. Vamos rodar a vinheta enquanto eu tomo café. Daqui a pouco eu vou começar no Lerê. Um, dois, três. Você comprou? Comprou hoje? Ah! Desculpa. Um, dois, três. É sim. Roda a vinheta. Como é que fala? É onde é que não se tem? É. Um, dois, três. Roda a vinheta, Iaco. Roda a vinheta. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Legenda Adriana Zanotto 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 E o que está Legenda Adriana Zanotto